Galera linda, hoje é sexta-feira. Se é sexta-feira, é o nosso momento tirar dúvida. Hello gente, professora Guinária, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao espaço canal Bíblio Responde. Hoje, como é sexta-feira, a gente sempre destina para questões de concurso. E hoje, a nossa praia é para a metodologia da pesquisa. Simbora, galerinha, vamos trabalhar. A nossa primeira questão de hoje diz o seguinte. Observe e depois responda. Qual o tipo de método utilizado nesse contexto? Então, vamos lá ver o contexto. Pesquisas comprovam que a alimentação e os exercícios físicos aumentam o número de vida das pessoas. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores observaram pessoas que comiam verduras, legumes, frutas, caminhavam diariamente, bebiam muito líquido. Portanto, essa pesquisa apresenta características indutiva, familiar, dedutiva, histórica ou documental. Bem, galera, histórica, a gente já vai tirar logo porque método histórico não é método de abordagem. Se eles estão colocando aqui que eu parti da observação, para chegar a essa conclusão, os pesquisadores observaram. Então, eu já vou tirar o histórico. Documental, pesquisa documental, pesquisa documental. Não existe método científico documental. Tem a pesquisa documental, que é quando você lê fonte primária. Método familiar. Se você me descobriu que acho de método desse, tu vem e bota aqui, não, não, coisa que eu até quero ver. Não tem método científico chamado método familiar. Então, vai sobrar a letra A ou a letra C. Indutiva ou dedutiva. Então, eu estou aqui trabalhando ou é o método dedutivo ou é o método indutivo. Nós já estudamos os dois, né? Então, nós vimos que o dedutivo é aquele que sempre parte do geral para o particular. Todo homem é mortal. Pedro é homem. Logo, Pedro é mortal. E o indutivo, que é o inverso. Lembra que nós colocamos Marcos é mortal, Lucas é mortal, João é mortal. Se eles são homens, logo, todo homem é mortal. Então, é sempre o inverso. Nesse caso, eu tenho que saber se o processo se deu do geral para o particular. Aí vai ser letra C. Ou se vai ser do particular para o geral, que vai ser a minha letra A. Então, vamos raciocinar juntos, galerinha. Comprovaram que a alimentação e o exercício físico aumentam o número de vidas. Então, eu tenho uma primeira premissa aí. Alimentação e exercício aumentam o número de vida. Alimentação e exercício aumentam o número de vida. Para isso, eles observaram que as pessoas que comiam, bem. Então, percebe. Eles meteram lá o geralzão. Alimentação e exercício, eles vão gerar uma melhoria da qualidade de vida e tu vive mais. Aquelas pessoas comem verduras, legumes, frutas e caminham diariamente. Está sacando? Alimentação e exercício gera aumento de vida. Algumas pessoas, algumas pessoas se alimentam bem e fazem exercício. Então, sai do geralzão. Todas as pessoas que comem bem e fazem exercício, melhora, garante o maior tempo de vida. Algumas pessoas comem bem e fazem exercício. Logo, essas pessoas que comem verdura, fruta, legumes, caminham diariamente e bebem líquido, vão ter mais tempo de vida. Então, eu estou partindo do geralzão até o menor. Então, alimentação e comida, alimentação e exercício, garante mais tempo de vida. Algumas pessoas se alimentam bem e fazem exercício. Logo, todas as pessoas que se alimentam bem e fazem exercício, vão viver mais. Assim sendo, eu vou descartar a indutiva, a familiar, porque não existe, a histórica, que não cabe a esse foco, a documental, porque não é método, então sobra a característica dedutiva, do maior para o menor. Ok? Próxima. No método dedutivo, partimos de uma ideia geral para uma ideia específica. Assim, toda a informação já está presente nas premissas deduzidas. Por isso, podemos considerar que o método dedutivo, ele é baseado em premissas falsas, premissas informativas, premissas inconclusivas, premissas verdadeiras, ou premissas falsas e verdadeiras. Nós vimos que o método dedutivo, para ele gerar uma conclusão verdadeira, obrigatoriamente, a premissa maior e a premissa menor tem que ser verdadeiras. Diferente do método indutivo, que a gente pode ter as premissas ou evidências verdadeiras ou falsas, e ter uma conclusão verdadeira ou falsa. A minha, se for uma verdadeira, se tiver uma falsa aqui, eu já vou gerar um resultado falso. Mas eu posso ter tudo verdadeiro com resultado falso também, eu posso, né? Então, o indutivo, ele não segue a risca. É essa obrigatoriedade de ter que ser tudo verdadeiro para me gerar um resultado verdadeiro. Tanto é, que a gente tem as três combinações. Os três, a combinação um, que é tudo verdadeiro, a combinação dois, que pode ser a premissa verdadeira ou falsa, mas me dá um resultado falso, pode ser a combinação três, que é tudo falso, não é? Mas, no método dedutivo, não. Não cola isso aí. O método dedutivo, ele só vai gerar conclusão verdadeira se as premissas todas forem verdadeiras. Então, se eu tenho aqui método dedutivo, eu sou obrigada a minha premissa maior e a minha premissa menor serem igualmente verdadeiras. Assim sendo, tchau, letra A, tchau, letra B, a C piorou, inconclusiva, premissa falso e verdadeira, também não. Eu sou obrigada a ter todas as premissas igualmente verdadeiras. Ok, meus amores? Tá? E com isso, o nosso encontro de hoje vai ficando por aqui. Se gostou, sinta-se à vontade para se inscrever no nosso canal, se inscrever nas redes sociais, compartilhar esse material com seus colegas também. Espero que você fique bem, você fique com Deus e até o nosso próximo Tira a Dúvida. Tchau, tchau. 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 Tchau.